Fala estudante, tudo jóia? Adriano aqui da Autodidatas Academy e nesse vídeo eu quero falar para você sobre o que é um método de estudo perfeito. Quais são os elementos de um método de estudos? Eu não vou entrar profundamente em cada tópico, mas o que eu vou falar para você vai te nortear, vai te dar um norte para onde você deve seguir, para o que você deve pesquisar ou encontrar, talvez aqui no meu canal, talvez pela internet afora, te ajudar a criar o seu próprio método de estudos. Para você criar um método de estudo, você tem que começar a partir de perguntas, por exemplo, beleza, você vai para a sua aula ou você vai ler um livro ou você vai fazer um curso, jóia? Você vai fazer essas coisas e por fazer essas coisas você vai consumir conteúdo. Consumir conteúdo exige que depois de você consumir esse conteúdo, você se lembre de alguma coisa, beleza? E depois de você se lembrar de alguma coisa, você tem que ser apto a depois se testar para ver se o que você se lembra é suficiente para utilizar aquele conteúdo na sua vida. Beleza? Eu já tinha meio que mostrei mais ou menos uma visão geral. Então vamos começar o aprofundamento mais específico. Se você acorda cedo e vai para a sua aula, não é o legal de você fazer, porque na aula você vai consumir informação, você precisa fazer algo antes, que eu gosto de chamar de super sessão de estudos. Nessa gama de técnicas, de estratégias mentais que existem pelo mundo, você precisa começar a pensar o seguinte, todas elas fazem parte de uma mesma coisa. Como assim? Você vai consumir uma informação que você não sabe, não tem a menor ideia do que aquilo. Você nunca viu aquela informação na sua vida. Você vai estudar ligações químicas, você vai estudar tabela, aquela tabela da química lá, e você nunca viu aquilo na vida. Como que você quer entender alguma coisa? Assim que o professor falar, você já vai clicar e entender. Você não vai. Então você tem que fazer algo antes do seu estudo, que te dê uma base, uma certa base, esse é o primeiro ponto, uma certa base do consumir o conteúdo, para que quando você for consumir, você já tenha uma ideia do que é. Os donos de livraria sabem, quando você vai comprar um livro, você tem todo um review das pessoas que compraram, ou naquele Google Books, você tem lá uma escrita do que é o livro, qual é o propósito do livro, o que o autor quer que você aprenda com o livro. Por quê? Porque quando ele faz isso, você já tem uma ideia geral do livro, e aí quando você realmente lê o livro, você já vai ter sido familiarizado com ele. Mas isso a gente não faz nas aulas. A gente vai para a aula, a gente consome aquela informação, mas não tem nada prévio nele. Então a primeira coisa que você tem que fazer é, antes de ir para a sua aula, antes de ler seu livro, é tentar dar uma visão geral, dar uma checada sobre o que é aquele conteúdo, sobre o que é aquele tópico específico, para simplesmente te dar um norte de onde o professor vai, de onde o livro vai, de onde o conteúdo vai te levar, para que você não chegue lá totalmente perdido e queira aprender alguma coisa. Você não vai aprender, porque você nunca tinha visto falar... É tipo, eu começo a falar com você em japonês e você nunca ouviu nada em japonês. Você não vai entender nada. Você tem que ter uma ideia geral da estrutura da linguagem, para pelo menos conseguir se virar. Não estou nem falando de fluência. Beleza? Joia. Segundo ponto. Segundo ponto é, beleza, você já vai fazer alguma coisa antes de começar a estudar. Joia. Depois de você, depois dessa fase, você precisa estar... Você já está lá presente, consumindo a informação. Você está sentado na sua cadeira, está ouvindo o professor falando, ou você está com o seu livro na mão, lendo o livro. Você está consumindo o conteúdo. Quando você consome o conteúdo, certas informações se destacam para você. Essas informações que se destacam para você, que chamam a sua atenção, elas você vai se lembrar depois. Mas aí vem o hack. Qual que é o hack? Você só vai se lembrar de uma sensação de ter entendido. Você não vai se lembrar da informação em si. Como assim? Você não vai conseguir utilizar a informação, passar ela para a pessoa de forma extensa. Você não vai conseguir articular as ideias e os argumentos que você conseguiu retirar de lá. Por quê? Porque você só está lendo. Você precisa adotar uma forma ativa de estudar. Uma forma ativa vai exigir de você caneta e papel na mão e anotar aquela informação. Beleza? E aí tem várias técnicas. Eu tenho um curso chamado Anotações Eficientes, onde eu ensino a técnica de topificação, a técnica de mapas mentais, o método de Cornell e a escrita ativa. Simplesmente para essa fase de consumir o conteúdo. Depois que você já anotou as coisas que realmente importam para você, você tem aquele conteúdo, né? Aquele conteúdo que não é aquele livro, não é a aula de 50 minutos. É um mapa mental, inscrito, com duas, três páginas. É aquele conteúdo que realmente se destacou para você. Não é o que o Adriano acha que é mais importante ou o que o professor acha que é mais importante. É o que para você fez sentido. Beleza? Jóia. E aí agora vem o depois. Essa parte, depois dessa fase do meio, a última fase que eu gosto de chamar de pós-aula, ela serve para você lembrar da informação. Desculpa. Ela serve para você analisar a informação. Essa é a fase mais difícil. Porque aqui é uma fase onde você simplesmente sai buscando alguma coisa e tenta construir na sua cabeça uma ideia. Nessa fase do meio, o que você está querendo é pegar a informação passada e capturar ela em um papel ou em algum outro lugar. Aqui nessa fase final, você quer o que? Analisar o consumo. Analisar as informações capturadas. E aí é a fase mais difícil. Porque você tem que se testar. Você tem que elaborar algumas ideias de... Será que eu realmente sei isso? Você pode usar perguntas. É uma ótima técnica. Ah, o cara descobriu não sei o que. O cara fez não sei o que lá. Beleza. Aí você faz perguntas. Quem descobriu não sei o que lá. Ah, é esse cara. Por que ele descobriu? O que ele fez? Qual era a data? As coisas? Você começa a se analisar o que você anotou. Analisar as informações que você capturou. Sem olhar essas informações. Beleza? Tentando afirmar para você se você realmente se lembra daquele conteúdo. Tá me entendendo? Você quer saber que você sabe essa informação. Que você entende dessa informação. Que você não vai ficar perdido. Uma boa forma de fazer isso é tirar essa informação da sua frente. E tentar escrever num papel em branco aquela informação. Você sabe o que está escrito ali? Você sabe, ou pelo menos escrever com outras palavras o que está escrito ali? Sabe criar uma sua redação sobre isso? Porque se você não sabe, a informação anotada na parte de captura só serviu para te trazer a sensação de familiaridade. Ela não vai servir para você aprender o conteúdo. Beleza? Então, a última fase. Então, você já entendeu as três fases. A última fase é a fase mais difícil é a terceira. A quarta é tranquila. É você pegar aquela informação que você analisou e que você agora tem certeza que aprendeu. E colocar ela para o longo prazo. Ah, eu quero lembrar dessa informação daqui seis meses. Então, eu vou revisar ela em uma semana, em três semanas, em 30 dias, em três meses, em seis meses. Eu vou fazer isso, vou criar um calendário e vou tentar lembrar de todas essas informações. Beleza? Esse é o método de aprendizado perfeito. É o método de estudo perfeito. Porque ele cuida de todas as áreas de estudo, toda a etapa que você, estudante, passa, desde contato inicial com a informação até analisar a informação consumida para que você tenha certeza de que entendeu até a fase de eu me lembro da informação. Agora sim eu consigo passar uma prova. Agora sim eu consigo utilizar essa informação de forma eficiente. Beleza? Então, esse é o método de estudo perfeito. E para te ajudar a consumir melhor essa informação, eu tenho duas ferramentas, duas estruturas para você. A primeira é o método Super Sessão de Estudos, onde eu vou com você em uma live ao vivo. É um curso ao vivo que eu dou uma vez por semana. E eu vou com você te ensinando todos esses métodos. E eu utilizo mapas mentais, como a parte de consumir a informação. Beleza? Então, Super Sessão de Estudos serve para quê? Início, meio, fim e para se lembrar depois. Beleza? Eu te ensino alguns fundamentos de memorização. Eu te ensino mapas mentais. E como que você faz o seu pré-estudo, durante o estudo, pós-aula e bem depois da aula. E o outro curso, que é um curso gravado, que você tem o meu WhatsApp para entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas, é o Anotações Eficientes. Lá, você vai aprender a parte de consumir o conteúdo. Consumir o conteúdo é... Eu vou usar mapas mentais, eu vou usar método de topificação, eu vou utilizar todas essas técnicas para capturar a informação que o cara passou para você e colocar num papel e realmente entender o que está lá. Ok? Por isso que é difícil. Porque a facilidade é você olhar o conteúdo, anotar e achar que entendeu. Mas aí se eu tiro o papel de você e pergunto o que era isso aqui mesmo? E aí você fica gaguejando porque você não consegue tirar nada de útil? É o quê? É você ter a impressão de ter entendido e querer que alguém te engane dizendo que, ah, você entendeu, parabéns. Não, você não entendeu. Você precisa, de alguma forma, provar para você mesmo que você entendeu. Técnicas de anotações te ajudam com isso. E se você já tem o curso Técnicas de Anotações Eficientes, eu recomendo que você vá lá no módulo de mapas mentais, porque aquele módulo é praticamente uma super extensão de estudos. Eu dividi ele em três fases, que é o pré-estudo, durante o estudo e após a aula. Que serve para você com livros, com palestras, com estudos em geral. Joia? Então estudante, por esse vídeo é isso. Continue estudando e aprendendo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos na próxima aula.